Eu fico feliz com as suas palavras, porque nós estamos inaugurando, abrindo as portas dessa loja hoje, sem muita festa, mas com muita alegria. Nós estamos querendo mostrar que é possível construir, que é possível fazer, mesmo na dificuldade que nós vimos passando até então, estamos passando na cooperativa, de muita luta, muita necessidade de trazer a confiança do produtor de novo, de fazer as coisas com cautela, de redução de custo ao máximo, mas com a máxima eficiência possível, dentro desse propósito, nós fomos chamados há três anos e meio, um conselho de administração de 12 membros, para dar um novo rumo para a cooperativa, nós estamos aqui com mais uma meta assim concluída. Naquela época, nós programamos que, passo a passo, primeiro, nós iríamos acertar as contas da cooperativa, nós tínhamos que reduzir ela de forma drástica, reduzindo o tamanho da cooperativa, tínhamos que demitir muitos funcionários com a pena, isso nós tínhamos que fazer sim, vendendo boa parte do patrimônio, liquidando o bruxo da vida da cooperativa, o que falta para pagar, para assumir a inteiramente essa vida, está sendo um processo de renegociação de longo prazo já, e agora é hora de reconstruir a cooperativa, mesmo porque esse ano é um ano simbólico para nós, nós estamos completando 60 anos de criação da cooperativa, de muita luta para trás, todos que nos antecederam aqui nas gestões passadas, fizeram em suas, cada um botou um tijolo na cooperativa, e não seria justo, completando 60 anos, que nós tivessem, julgassem esses tijolos todos no chão, pelo contrário, nós temos que reconstruir essa cooperativa, com muito empenho, muita luta, e os funcionários todos empenhados, os produtores associados, especialmente os conselhos de administração, o conselho fiscal. Então a gente está feliz, como eu disse, a gente não está fazendo festa de inauguração, mas estão com muita alegria abrindo essa porta aqui, de ter o espaço que o produtor tem, para ter mais soluções para a sua propriedade, porque ele tem que preocupar em produzir café, soja, miro, leite, e nós temos que preocupar aqui com a comercialização dos seus insumos, dos seus equipamentos, e dos serviços de assistência térmica, que é isso que nós estamos fazendo hoje, com essa loja Água. Então, as suas palavras nos ajudam a ficar mais entusiasmados e fortes para continuar nessa luta, para melhor atender o produtor rural. Ou seja, você sabe que o produtor rural, aquele dia que passa, tem menos gente trabalhando com ele, dele, da família dele, ou contratado, e mais serviços para fazer, mais produção tem que conseguir. Então, para ele fazer isso, ele tem que trabalhar com insumos eficientes e equipamentos eficientes. Hoje, um milho de planta produz muito mais pela sua genética do que produzia 10, 15, 20 anos atrás. Uma vaca de leite produz muito mais leite pela sua genética do que produzia alguns anos atrás. Mas é preciso cuidar desses animais, dessas plantas, quaisquer que sejam elas, com eficiência. Para isso, nós precisamos de adubo, defensivo, precisamos de máquinas e equipamentos para fazer esse serviço todinho, com pouca gente, produzir muito, que é a forma que tem para o produtor sobreviver nesse mundo competitivo que está por aí. Graças a Deus que os preços dos produtos agrícolas ainda se mantêm no patamar razoável. Mesmo dessa dificuldade de inflação que nós estamos vendo por aí, tudo está subindo. Também os preços produtos subiram. Por sinal, não sei se você reparou, apenas não subiu até hoje o salário das pessoas, que é ruim, que o nível de vida cai, o nível de consumo cai a médio e longo prazo. Mas, de qualquer forma, na agricultura ainda está tendo preço, graças a um processo de exportação muito forte, que o Brasil é o troleiro, está segurando esses preços ainda e está permitindo para o produtor, em um mercado, ter uma capacidade de troca razoável. Ou seja, paga caro para os seus ensinos, paga caro para as suas máquinas, mas também está vendendo razoavelmente caro os seus produtos. O produto que sentiu mais isso com o café, mas até o leite subiu bastante o preço. Soja, amigos, nós estamos vendo os preços como é que é isso. Até que a soja está tão cara que você também tem que virar óleo de soja no seu mercado. Mas a gente espera que isso se acomode por um tempo. O produtor tem que se ajustar a essas condições todas, porque ele tem pouco poder de frio no seu mercado, mas enquanto ele estiver preso no seu produto, ele tem que trabalhar e sabe trabalhar. Dá resultado da fazenda e sabe dar resultado. Ele tem que ter condições de fazer isso. Para isso, você tem que entender. Só tem muita informação de comparação de insumos. E a cooperativa entra nesse meio ajudando ele a comprar insumos e equipamentos em condições e preço que eu possa pagar. Posso brigar pela porta?